Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges. Vamos continuar sobre o resumo do livro Arte da Guerra do Sun Tzu. No capítulo 7, sobre as nove mudanças, o Sun Tzu fala sobre a mudança de local de uma tropa, mas a gente está adaptando para o seu negócio, então vamos assimilar essa mudança de empresa em questão de local. Suponhamos que você quer expandir o seu negócio, seu negócio está dando super certo aqui em São Paulo e você quer abrir uma filial no Rio de Janeiro. Tá bom, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar incansavelmente. Ainda que sua empresa seja renomada aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro ela é uma nova empresa, então ela vai ser só mais uma. Ou seja, qual que vai ser o seu diferencial para os seus concorrentes? Nessa mudança você tem que trabalhar incansavelmente. Você não pode deixar que as pessoas subestimem o seu trabalho. Você tem que mostrar para que você mudou e por que você expandiu o seu negócio, já que ele estava indo tão bem. Aqui em São Paulo ele está lindo, maravilhoso. E no Rio? Ele vai ser só mais uma filial ou ele vai ser a filial? Então pensa muito bem antes de você fazer essa expansão. E se você fizer, trabalhe, mas trabalhe incansavelmente. Bom pessoal, esse foi o final do capítulo 7. A gente se vê nas próximas aulas. Um abraço e até mais!